Fala aí galerinha, beleza? Começando mais um vídeo E aqui é a continuação do vídeo de ontem, beleza? Eu disse a vocês que ia postar o que eu gravei lá no evento, né? De carros rebaixados, né? Baixo escarpina, né? Foi o primeiro evento e tô falando bem bacana Então gente, ó, tá top esse vídeo, beleza? Cada carro mais lindo que o outro, beleza? Tem carro antigo, tem carro novo, carro do ano Tem todo tipo de carro Cada um mais baixo que o outro, velho Dá muito top, beleza? E lembrando, né, que eu participei lá Participei, beleza? Do evento, ganhei o troféu aí de primeiro lugar, né? Que teve lá Então é isso aí, então vocês vão acompanhar agora Vou explicar direitinho tudo em vocês O que eu fiz, né? Pra ganhar isso aí, né? Assim, a categoria que eu participei, né? E amanhã eu tô postando um vídeo também, né? É, das modificações que eu fiz no meu carro Beleza? Então, amanhã eu vou estar postando esse vídeo Hoje é só do que eu gravei lá No evento, então tá muito top, cara Ó, deixa teu joinha aí, beleza? Acompanha o vídeo até o final Ok? Então é isso aí, pessoal Vamos pro vídeo Deixa o like Deixa o like Esse vídeo merece, né? Deixa aí o teu joinha É, se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal Tamo chegando aí A 23 mil inscritos 33, né? 23 não 33 mil inscritos Então é isso aí Beleza, ó Hoje tá de boa Hoje a gente tá assim, ó Que é a loja em Thales Deixa eu pegar aqui Ó Que é a loja em Thales Dá alô aí pra galera Galera Tá ali, ó Então é isso A loja tá assim Tá tudo de boinha, ó Beleza? Tamo só aqui Hoje é segunda-feira, né? Segunda-feira é assim mesmo É um pouco parado A galera fica preguiçosa Pra caramba Então é isso, pessoal Vamos embora Então, pessoal Olha aí o cara medindo O meu carro, cara Vocês tão vendo aí Que meu carro tá alto, né? Então, gente, ó Essa categoria que eu participei Foi de carros altos, beleza? O mais alto Do evento Então eu ganhei, cara Meu carro tinha 35 centímetros De altura, velho Então tá aí, ó Primeiro lugar Eu não sabia que tinha Essa categoria lá Então acabei ganhando Então é isso aí E aí, pessoal Acabei ganhando Como vocês viram aí O carro mais alto Lá do evento, cara Tinha lá uma Qual era o carro? Tinha lá Tinha uma salveira lá Alta pra caramba também Mas não era mais alta Do que o meu carro, velho Eu olhei pra salveira assim Minha esposa olhou pra mim Que era lá, né? Olhou pra mim e falei Cara, esse Tô carro é mais alto Do que a salveira Então eu vou participar Então, vamos ver Se o mais alto Que tinha lá Era o meu carro, velho Na moral É um trator, velho Então é isso aí, beleza? Mas não acabou o vídeo ainda não Beleza? Tem um carro aí Top que eu vou mostrar agora Aí a vocês, beleza? Então fica com o vídeo aí E espero que vocês gostem Beleza? Valeu E no próximo evento Que é o ano que vem Ele vai ser o mais baixo Eu vou baixar ele E vou deixar ele no chão Beleza? Então valeu a galera aí Que quando eu faço o vídeo Lavando ele tudinho A galera fica dizendo Baixa o carro Não sei o que Vou baixar, gente Beleza? Vou baixar E o troféu que eu vou trazer Pra cá, pra loja Vai ser do mais baixo Beleza? Isso aí Vamos embora Fica com o resto do vídeo aí Tá muito massa Fica com o resto do vídeo Fica com o resto do vídeo aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau 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 Tchau